e isso aí é o segundo jogo da segundo jogo da copa verão de futebol oitavas de finais e o mundo veio também ele é mundo assim aqui aí o grêmio vencendo o grêmio duas estradas vencendo o jogo 3 a 2 3 a 2 não é 3 a 2 não para o grêmio e o placar 3 a 2 para o grêmio é sabe não placar do jogo qual placar do jogo aí 3 a 2 também sabe não aí é jogão de bola tá lá olha a tentativa do goleirão segura goleirão segura e o nael olha o nael aí opa bola bola para o mato que o jogo é de campeonato aí nael bola para o mato que o jogo é de campeonato e o placar aí como é que tá nael chegou agora também tá sabendo pra cá 3 a 2 3 a 2 por quem é o grêmio do grêmio tá com dois é então é o cruzeiro é o mdc do morro do cruzeiro tá vencendo tá vencendo 3 a 2 cadê a rodo José para fazer a resenha do jogo ele não tá aí não hoje ele não veio ele tá a rodo José cansou trabalhou muito hoje de manhã trabalhou o Toró tá aí Toró tá aí qual o placar do jogo Toró é para para quem? para o grêmio? para o grêmio? para o grêmio 3 a 2 caramba olha o jogo tá difícil tá apertado o placar em caso de... olha aí o jogão aí olha o grêmio olha o grêmio grêmio 2 estradas tocando a bola no meio de campo vencendo o jogo tentando garantir o placar é e o arô do José cansou olha a torcida aí e aí arô do José até cansou falei já no finalzinho foi se lembrou viu lá que eu me lembrei no finalzinho arô não foi mas a voz dele saiu no rádio a voz dele saiu tá lá entra no teu celular para tu ver como tá a matéria tá bonita olha só é bloco de ciências e educação divulgando oitavas de finais da décima copa verão de futebol de Alagoa grande jogo é bom é muitos gols três a dois trinta e quatro minutos no segundo tempo três para a equipe do grêmio desde o MDC o MDC terminou totalmente o grêmio no primeiro tempo olha a bola olha a bola tira fino no travesse é isso aí pô tirou fino tirou tinta essa daí foi como é o nome do goleirão lá do goleiro fez golpe de vista o goleiro do grêmio né vê a escalação do jogo aí arô do José é segundo jogo das oitavas de finais da décima copa verão de futebol de Alagoa Grande aqui no Inação é festa do futebol amador de Alagoa Grande aí arô do José escalação do jogo esse aí o goleiro Cassiano professor do grêmio o grêmio começou perdendo de um a zero empatou virou para dois a um e três a um o MDC conseguiu diminuir como eu dizendo a você dominou o primeiro tempo totalmente o grêmio nada fez no primeiro tempo abriu para cá o número onze o Douglas aliás fez dois gols o MDC estava ganhando o jogo de um a zero aí o o grêmio empatou e virou o grêmio virou para dois a um dois a um e aumentou para três a um aí o o MDC diminuiu agora tá três a dois faltando sim mas isso no segundo tempo segundo tempo o primeiro tempo foi zero a zero foi zero a zero tudo isso segundo tempo tá aí jogo tá bom é bem movimentado e onde é que tá Rosildo é ele que tá em pé ali não é ele é o Rosildo Rosildo fica preocupado sempre preocupado e o árbitro do jogo é o mesmo é o Gil né é o o Gil tá fazendo um bom trabalho e a taxa de arbitragem tá quanto vinte e cinco de cada equipe caramba tá aí ó faturou cem hoje hein não vinte e cinco é vinte e cinco de cada equipe ah é cinquenta de manhã e cinquenta tarde olha lá olha lá Haroldo José o que é isso o seu juiz seu juiz perdeu sozinho professor segura assim pode ir falando é isso aí Haroldo José destaquei lá no programa informativo GMAG o seu trabalho aqui de campo e coloquei todas as entrevistas e entrevistei também o Beto do sindicato o deputado Bosco Júnior Beto do sindicato falou que sempre ajuda sempre ajudou Boda sempre ajudou Júnior e tá ajudando o prefeito Sobrinho aí a gente fala pergunta e por que que ele não ajuda o trator aliás o agricultor comprando o trator para ajudar o agricultor não é é isso aí boa ideia valeu é isso mesmo e e o esporte amador de Alagoa Grande aqui está um sucesso na Vila São João do Campo do Inação olha mesmo aí o árbitro do jogo é o Xio Xio filho do Zé Grande olha a bola vem bola o Grêmio Grêmio tá reagindo aí bola vai com tudo pela linha de fundo jogador toma opa 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 aí aí fica difícil né rapaz não tem bandeirinha não tem bandeira é o juiz apitou tem que parar é obedecer e jogar é isso olha aí ó tocando MDC tocando MDC do Morro do Cruzeiro aí dominou bola vai pelo meio de campo agora atenção já na frente da área olha o perigo rodando na área do Grêmio lá vai o MDC lá vai o MDC com tudo MDC entrando com tudo não houve nada o jogador apenas caiu o juiz tá certo o juiz tá certo não aconteceu nada o jogo tá bom o jogo tá bom olha lá olha que lance mano já tem a pa já tem a tá aqui a torcida torcida olha a torcida 3 a 2 3 a 2 lá vem bola lá vem bola lá vem bola olha aí olha aí ó olha aí ó ó hermano José conferindo aqui vamos lá vamos lá Haroldo José lá vai bola lá vai bola zagueiro tira de qualquer maneira zagueiro tira você falou a escalação das duas equipes não só de uma Vamos, atenção professor Rafael, a escalação das equipes, o MDC vem com Márcio, Silvano, Verón, Lenil, conhecido com o Lele, Gabriel, conhecido com o Biel, Marciel, Douglas, Rafael Cavalcante, foi substituído pelo Jean, Eduardo, conhecido com o Dudu, foi substituído pelo Cassiano, Naldo, que marcou até um gol contra, e o atacante número 9, Valmi. Aqui, os reservas, o nosso amigo José Naldo, conhecido com o Toró, reserva do MDC, número 15, Cassiano, número 10, Jean. Olha o perigo lá, Eduardo, José, escanteio, é o placar, diz o placar do jogo, Eduardo. O placar, três para a equipe do Grêmio, dois para a equipe do MDC. E aí o Grêmio no ataque, Grêmio no ataque, MDC em busca do empate, em caso de empate, você já sabe, né? É para os pênaltis. A escalação do Grêmio. Número 22, Cassiano, número 3, Inácio, número 2, Vinícius, número 5, Igor, número 7, Neto, que foi substituído, marcou um gol, número 8, Rafa, 14, Douglas, 15, João, foi substituído pelo Samuel, número 10, Bomba, número 11, Negão, número 4, Vela. Valeu, Eduardo, José, sempre presente aqui no estádio Inação, prestigiando o futebol amador de Alagoa Grande. Lá, 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 vai o Grêmio, lá vai o Grêmio pela ponta esquerda, o Grêmio vai pela ponta esquerda, Eduardo, José, tentou cruzar, não conseguiu, o goleiro segura. É, o goleirão está firme. Como é o nome do goleiro lá do MDC? Cassiano. Cassiano? Não, aliás, do MDC o Mácio. Mácio, Cassiano é o do Grêmio. Do Grêmio. É hora do Grêmio tocar a bola, né? Tocar a bola. É. Levou um sufoco, chutou nem a bola bola no primeiro tempo e está conseguindo vencer o jogo. E aí seria o momento de segurar o jogo. É, não avançar o time. Bota mais dois minutos, Gil. Olha aí, aí já saiu, a bola já saiu. Está aí, de volta. A bola está de volta. Olha o MDC no ataque. Que lançamento, Haroldo. Mas aí a zaga tira e lá vem bola. Passou pela câmera. Se acerta o celular, já viu, né? Lá vai, lá vai. O MDC quer um empate de qualquer maneira. O Toró está ali, roendo as unhas, Haroldo José. Isso mesmo, professor Rafael. O MDC é superior no jogo, mas... Lá vai o MDC, lá vai o MDC. Eita, cara. Quase. O velho é o zagueiro, está sendo um dos destaques da partida, professor Rafael. O veterano, o veterano, né? Aparenta ter uns vinte e oito. Essa faixa de 22. Isso. Está lá, está lá, jogão. Bom, bom, deixa eu ver. Confere aí, Haroldo José. Está lá a matéria de... Aí tem três minutos e vinte segundos na etapa complementar. Blog em ciências e educação. Lá vem bola, perigando a área do Grêmio. E o zagueiro tira. E aí, está no ataque ainda. Errou, chuta a bola. Passa ali, me chuta, me chuta. E ninguém chuta, Haroldo José. O zagueiro tira de qualquer maneira. O fogo grande, o Grêmio está levando, mas está conseguindo resistir. E o Tiaguinho do Didinho está ali. É o Tiaguinho do Brecho, do Brecho Bola. É o Brecho Bola. É, parece que ele está torcendo por alguma equipe ali. Rapaz, ele é imparcial, né? Que dá nós da comissão organizadora. Mas ele está muito agitado, Haroldo José. Lá vem, lá vem bola, lá vem. Olha aí. A bola está ali. Está sofrendo. A bola está sofrendo ali. Agora lá vai, lá vai o Grêmio. Contra-ataque. Contra-ataque é... Aí o lance. Vamos dar um zoom aqui. Vamos dar um zoom. Vamos dar um zoom. Olha aí. Aí, Haroldo José. Fim de jogo. Fim de jogo, professor Rafael. Três para a equipe do Grêmio, de duas estradas. Dois para a equipe do MDC. Vamos lá. Quem foi os artilheiros? Quem é o artilheiro aí? O artilheiro foi o da... Aquele lá, o número 11. O 11. Chama ele lá. Chama ele lá. Fala lá com o Gil. Aí, Gil. Mais um jogo. Parabéns aí pela arbitragem. Jogo pegado, viu? Coloquei você falando hoje no programa informativo, Jamal. Valeu, pessoal. Tamo junto aí. O jogo pegado aí. Mas as equipes jogaram aí. Valeu, pessoal. Parabéns pelo trabalho. É isso aí. É o Grêmio de duas estradas. Tentou, tentou. Calma que eu estou terminando aqui. Deixa eu terminar. Olha aí. Olha aí. Cadê Haroldo José? Bora, Haroldo José. Chama o menino aí. Chama ele. Vai, Haroldo José. Olha, Tiaguinho. Chama ele aqui. Calma, rapaz. Chama aqui para ser entrevistado. Chama ele aí, o artilheiro. É o artilheiro. E aí, Rosil, tá alegre hoje? Parabéns. Obrigadão aí, né? Mas aí vamos treinar essa equipe para pegar um preparo físico melhor, né? Deus quiser, né? É. A gente estava parado. Tem tempo, tem tempo. Tem tempo. A gente estava parado. Bota esses meninos para correr, rapaz. Exatamente. Porque a gente estava tudo parado, né? O futebol você sabe. O campeonato voltou agora e a gente está se preparando para, na próxima, se Deus quiser, a gente chegar com força total. A gente está querendo cumprir o regulamento que diz que as quatro equipes vão jogar entre si. São três jogos e se classificam primeiro e segundo para disputar o campeão e terceiro e quarto para disputar o terceiro lugar. São quatro equipes que vão se classificar aqui. Não são oito times, não são quatro jogos. Quatro equipes se classificam e jogando entre si. Entendeu a estratégia? Agora a Ruta está com outra proposta, da gente fazer um sorteio. Aí joga A com B, C com D. Quem vencer, vai para a final. Quem perder, disputa o terceiro lugar. A minha proposta é jogar. São quatro equipes, joga três vezes. Três vezes jogando entre si. Dê sua opinião sincera, você como dirigente classificado para as quartas de finais. Professor, é o seguinte, né? O que o senhor fizer aí para... Quatro equipes jogando entre si, são três jogos. Três jogos. Aí o primeiro e o segundo vai para o campeão. Não dá certo não, professor. Não gostou? Não, não. Você acha melhor fazer o sorteio? Fazer o sorteio. O sorteio é loteria, rapaz. Não, mas tem nada não. Faz o sorteio. Porque jogando entre si... Mas tem nada não. Eu falei com o senhor. Faz o sorteio. Eu falei com o senhor. E aí, Gil? Arthur Gil, dá a sua opinião, vem para cá. Não, está no regulamento. O regulamento está dizendo que é assim. Mas a gente pode mudar se os dirigentes quiserem mudar, né? Certo. Aí não tem nenhuma questão. A proposta de Haroldo José é fazer um sorteio. Aí, digamos, joga A com B e C com D. Quem vencer vai para a final. Quem perder disputa. Então, a gente só faz, então, mais dois jogos. Exato. E a minha proposta é diferente. Joga três vezes entre si. Aí são três finais de semana. Os jogos melhores... São três finais de semana. E os que fizerem mais pontos, vão para a final. É o maior sorteio, professor. É o maior sorteio também. Tá. Ok, ok. Está aí. Está aí. E calma aí que a gente está encerrando a filmagem aqui. Sim. É isso. Vamos encerrar. Está aí o Toró. Está aí reclamando. A equipe que perde sempre reclama. Blog Ciências e Educação. Entrado pelo professor Rafael. Hoje, dia 5 de março de 2000. E 23. Domingo tem mais. Domingo tem mais. Logo cedinho aqui. Oito horas. É para que vira. Para que vira. Esporte para que vira. Lá do alto. Vai descer a serra. Para que vira para jogar contra São Paulo da Malhada. Oito horas. E a noite já. Olha aí, Arodo José. Domingo, mais dois jogos, Arodo José. Para encerrar as oitavas de finais. Aqui, Arodo José. Vamos encerrar as oitavas de finais. Pela manhã, Esporte para que vira. E São Paulo da Malhada. E a tarde, Bélgica e Valência. E aí encerra. Aí encerra, professor. Valeu. A equipe perdedora está reclamando. Faz parte. Vamos encerrar aqui. Vamos encerrar. Vamos mostrar um negócio aqui. É isso aí, Arodo José. Olha aí, rapaz. Diga, rapaz. Diga. Diga, rapaz.